Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Gente, eu vou fazer para vocês hoje uma carteirinha multi-uso. Ela é pequenininha, mas ela cabe muita coisa dentro dela e você não vai tirar mais ela da sua bolsa. E ela também é fácil de fazer, rápida e também tem um custo pequeno que você pode vender, você pode presentear. Vocês vão gostar, certo? E aproveita, como eu peço sempre, que está no início do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação de novos vídeos. Dê um joinha, isso ajuda o canal a crescer, isso me ajuda, e é assim. Vamos ao material. Nós vamos precisar, gente, de dois tecidinhos, eu estou usando tricoline, aqueles ritazinhas e manta R1, mas você pode usar também um acoplado de nylon, certo? Vamos cortar. Nós vamos pegar o nosso moldezinho, gente, colocar no cada tecido, ó. No de bolinha R1, no de florzinha R1 e na manta R1. Eu vou deixar este molde disponibilizado no meu Instagram, arroba bendita mariquinha underline maciaque. Certo? Vamos costurar. Vamos colocar a manta, a colinha para cima, o tecidinho de bolinha e o tecidinho de florzinha direito com direito, tá vendo? Eu prendi aqui com os alfinetes, pra segurar e não sair do lugar. Ah, deixa eu mostrar antes. Vamos passar uma costura aqui, deixa aqui aberto. Aqui, 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 certo? Distância do calcador. Para. Dá um retrocessozinho. Pula. Retrocessozinho. Quando chegar aqui, gente, a gente dá uma parada pra começar de novo. Para. Vai de novo. Para. Vamos cortar todas as pontinhas. E vamos também tirar, gente, todo esse excesso aqui da manta, ó. Cuidado pra não cortar o tecido. Só tirar esse excesso. Depois de cortado, nós vamos desvirar para o direito. Acertar todas as pontinhas. E passar o ferro. Certo? Passado o nosso ferrinho, gente, a gente vai, ó, dobrar aqui. Onde fez a aberturazinha. E passar uma costura bem aqui na bordinha. De fechamento. Costuradinho, gente, ó. Nós vamos dobrar aqui agora. E marcar oito centímetros. Aí, a gente coloca uma travinha aqui só pra ficar certinho. Oito centímetros. E nós vamos fazer o que agora? Nós vamos... Ui, deixa eu botar aqui. Passar uma costura, gente. Aqui, 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 aqui e aqui. E aqui. Quando chegar aqui, gente, a gente dá um retrocesso. Porque é a partezinha que a gente vai ficar colocando, tirando as curvinhas. E a gente segue parando nas curvinhas. Nas finas, né? Aqui, ó, a gente para. Sempre parando. Para de novo. Chega aqui, ó. De novo. Dá um retrocesso. E segue. Nós vamos chegar agora aqui, gente, na pontinha e colocar o nosso botãozinho. O pequeno sempre em cima. Quem tem aquele alicatezinho, bota com alicatezinho. E marca embaixo e faz a mesma coisa. Certo? Olha. Olha como ficou. Você pode fazer... Ah, gente. Olha, eu coloquei aqui nessas internamente liso, tá vendo? Esta daqui é a que eu uso permanentemente. Olha o tanto de... É igual, tá vendo? O mesmo tamanho, tá vendo? Olha o tanto de coisa que cabe. Carteirinha. Cartõezinhos. Lembretezinhos. Pronto. Você tem a sua carteirinha multiuso. Super prática, fácil, que não vai sair mais da sua louça. E detalhe, gente. Ela tem uma vendagem boa, viu? Gasta pouquinho. Certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.